Meu nome é Aquele Pereira, sou uma das proprietárias da Picard, que é uma empresa especializada em desenvolvimento de camisetas ecológicas, com uma linguagem super bacana e divertida que é o pictograma. A Picard surgiu faz mais ou menos uns 3 anos, não surgiu com a ideia da camiseta propriamente dita, ela surgiu porque a gente percebeu que no mercado não existia essa linguagem, o programa, explorada de forma tão despretenciosa como a gente faz, então a gente criou cartões, que na verdade são pequenos bilhetes, que tem essas mensagens, que podem ser mensagens românticas, de aniversário, enfim, para todas as ocasiões. Então foi assim que a Picard nasceu. A ideia da embalagem surgiu do seguinte, a gente queria que as pessoas, a gente queria gerarem mais lixo e reutilizarem a própria embalagem da camiseta. Então o que a gente faz? Você tira a tampinha, tira a fitinha aqui embaixo, ela vira um vasinho. Dentro da embalagem a gente coloca uma etiqueta que é feita de papel semente, que é um papel que tem umas sementinhas no meio, você picota esse papel, planta e aí vai nascer uma plantinha. Os desenhos é uma coisa muito bacana, porque é muito pessoal, a gente acaba fazendo coisas que a gente curte, então por exemplo, a gente tem um desenho que é escala evolutiva, por quê? Porque a minha sócia, a Luiz Paco, adora bicicleta, é ciclista, então a gente acredita que a evolução é do ônibus para a bicicleta, então acabou que as estampas são desenhos que a gente se identifica, então foi muito bacana até a criação, porque saiu da gente mesmo, entendeu? Para a gente ter uma camiseta personalizada, basta a pessoa falar o que ela tem em mente, entendeu? E como é uma camiseta ecológica, até fazendo um link com essa galera que gosta de outdoor, de esportes outdoor, que eu acho que tem tudo a ver, é uma proposta que está alinhada, por quê? Porque uma camiseta ecológica, você está tirando duas garrafas pet da natureza, garrafas que demorariam 450 anos para biodegradar e você transformou em uma camiseta, com pequenas coisas, pequenas atitudes, a gente pode se inundar ao mundo, porque eu estou tirando duas garrafas pet do lixo e transformando em algo que eu compraria, eu tenho que comprar uma camiseta para mim. Isso nos instiga a querer fazer mais e ver as pessoas pensando, que eu acho que isso que a gente tem que começar a fazer, começar a pensar um pouco mais no mundo que a gente vive e em como a gente impacta ele, então acho que uma mensagem bem simples seria essa. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto